Vou mandar um papo reto, eu sou o MC Honey Vou mandar um papo reto, eu sou o MC Honey Foi muito difícil pra mim e pra vocês Ontem, sem rede social, o povo tentou trabalhar E não conseguia, sem zap, sem face e sem instagram Vou mandar um papo reto, eu sou o MC Honey Eu fiquei desesperado, comecei a dançar, comecei a pular Pra alegrar o coração, pra não ficar com depressão Sem rede social a gente sabe que não dá Ser famoso é outra coisa, como você sabe O meus fãs tentou me ligar pela rede social E não conseguia, porque estava sem sinal Foi muito difícil pra mim e pra vocês Foi muito difícil pra mim e pra vocês E The 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 City The 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 Is That The 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 The